Nós estamos na sequência de leitura e comentários do artigo da mediunidade curadora, esse daqui de setembro de 1865. Vamos avançar aqui para o ponto onde nós paramos no último vídeo, que encontra-se numa playlist. Então, é muito interessante que você veja a sequência desde o início. Vamos aqui para a leitura e comentário do item 2. Quem diz médium, diz intermediário. A diferença entre o magnetizador propriamente dito e o médium curador é que o primeiro magnetiza com o seu fluido pessoal e o segundo com o fluido dos espíritos, aos quais serve de condutor. O magnetismo produzido pelo fluido do homem é o magnetismo humano e o que provém do fluido dos espíritos é o magnetismo espiritual. Então, aqui a gente observa que Allan Kardec trabalha com os conceitos, definindo bem a partir do que seriam, digamos, dois polos. Então, a gente entende o polo relativo ao magnetismo humano e o polo relativo ao magnetismo espiritual. Então, tudo é magnetismo. O que vai variar é a origem, a fonte. Então, ele coloca aqui esses dois extremos. Pelos extremos, a gente imagina que há aqui uma variedade intermediária, que nem é uma coisa e nem é outra. Ou seja, não é completamente magnetismo humano, como também não é completamente magnetismo espiritual, oscilando ou variando entre esses dois polos. Então, vejamos que no entendimento do magnetismo ou dos fluidos, a gente tem aqui dois pontos de partida. E aí, eu coloco já aqui de cara uma pergunta para vocês, que ao longo do artigo a gente vai encontrar a resposta, mas vocês já podem antecipar alguma consideração a respeito. Em se tratando de magnetismo, qual é o magnetismo que vale mais a pena? O magnetismo humano ou o magnetismo espiritual? Considerando essas duas fontes, essas duas origens do magnetismo, qual é o que é mais interessante para ser trabalhado, para ser desenvolvido, para ser estimulado, adotado como prática com o objetivo que se quer na manipulação dos fluidos, beleza? Então, vamos pensar a partir dessa questão que eu levanto. E aí, eu já quero introduzir o item 3. A ideia aqui dessa sequência era fazer um vídeo por item, mas eu acho que já dá aqui para a gente introduzir pelo menos o item 3. Vamos ver o que é que ele diz. O fluido magnético... Deixa eu subir mais aqui o texto. Beleza aqui, vamos lá. O fluido magnético tem, pois, duas fontes bem distintas, que foi o que a gente acabou de ler. Duas fontes, ou é magnetismo humano ou é magnetismo espiritual. E aí, Allan Kardec continua. Os espíritos encarnados e os espíritos desencarnados. Veja que ele coloca aqui a coisa de outra forma. Quando Allan Kardec coloca agora no item 3 a diferença entre espírito encarnado e espírito desencarnado, talvez seja porque a gente entende que o magnetismo antes puramente espiritual de um espírito desencarnado agora já não é o mesmo porque encontra-se encarnado. Então, ao encontrar-se encarnado por possuir um corpo material, o que antes era só magnetismo espiritual, agora já não pode ser considerado da mesma forma porque o espírito não se encontra livre. Ele se encontra preso a um corpo. E esse corpo altera a qualidade daquele magnetismo que antes era só espiritual. Na conjugação material, agora nós temos um magnetismo animal. Ao pensarmos só na alma ou só no espírito, magnetismo espiritual. Mas agora, esse espírito encarnado, portanto a alma, não se vale de um magnetismo espiritual. Em razão do corpo físico, agora a ideia é de um magnetismo animal. Então, enquanto espírito, magnetismo espiritual. Mas agora, esse espírito encarnado passa a ter um outro magnetismo, um magnetismo de uma outra qualidade. E essa outra qualidade, ela é definida exatamente em razão do corpo físico. Que é exatamente o que ele vai desdobrar na frase seguinte, na continuidade do item 3. Essa diferença de origem produz uma grande diferença na qualidade do fluido e nos seus efeitos. Então, em razão do corpo, o magnetismo produzido pela alma vai ter uma grande diferença em relação ao magnetismo que antes era puramente espiritual. E quando eu digo puramente espiritual, é porque o espírito encontrava-se desencarnado. Então, agora, esse magnetismo, ele encontra um obstáculo, vamos colocar dessa forma, que é o corpo físico. O corpo físico acaba por alterar a qualidade ou por produzir um magnetismo de qualidade diferente em relação àquele que antes era produzido pela alma sem corpo físico. Então, essa diferença de origem produz uma grande diferença na qualidade do fluido e nos seus efeitos. Então, com base no item 2, quando a gente ouve falar de magnetismo, a gente tem que perguntar de qual magnetismo nós estamos falando? De um magnetismo espiritual ou de um magnetismo humano? Porque, quando se fala de magnetismo, a nossa ignorância em relação ao assunto sempre tende a considerar que o assunto é magnetismo humano. mas não, o magnetismo pode ser espiritual. Então, essa é uma questão que a gente tem sempre que levantar. Falou de magnetismo, de que magnetismo estamos falando? De origem espiritual ou de origem humana? E aí, agora, com base no início do item 3, a gente entende que essa diferença de origem, se valendo aqui dessas duas fontes bem distintas, ela produz uma grande diferença de qualidade. Como diz, os fluidos produzidos, manipulados, administrados, a partir dessas fontes, eles têm qualidades bem distintas. E, por sua vez, em razão dessa variedade de qualidade, também há uma variedade dos efeitos. O item 3 continua desdobrando isso, mas eu acho melhor a gente deixar para um próximo vídeo. Como eu disse, tem uma playlist nessa sequência, depois você vê lá desde o início e aí você aproveita também para deixar aí o seu curtir, para se inscrever no canal e para não perder nada, vale a pena também ativar o sino das notificações, beleza? Até uma próxima, então. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintal